Temer a Deus. Primeiramente, entenda que temer a Deus não tem nada a ver com ter medo de Deus. Aliás, não é saudável estar com alguém por medo. Se nós já entendemos isso, quanto mais nosso Pai Celestial. Resolvi falar sobre esse tema porque é uma chave de ouro que você precisa ter em mãos. Ela abre uma porta de muitas bênçãos. Observem essas passagens bíblicas. Salmos 34, do 11 ao 14. Venham meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarda sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Palavras do rei Davi, que conhecia muito bem a Deus. Provérbios 22, versículo 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Esse versículo resume muito bem o que as pessoas mais querem nessa vida. Serem bem-sucedidas, admiradas, reconhecidas e desfrutarem de uma boa vida. E temer ao Senhor é uma decisão que naturalmente te conduz para coisas boas. De modo geral, todo aquele que dá ouvidos aos bons conselhos e põe em prática, que respeita princípios e aprende tanto com seus erros como dos outros, alcança coisas boas. Há muitos conceitos bíblicos que refletem isso. Lemos alguns do rei Davi, mas há muito mais. Como por exemplo, em Provérbios 22, no versículo 5. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. É igual aquele ditado popular, Diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Nos versículos 24 e 25. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. No versículo 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Ou seja, vai crescer porque trabalha bem. E conclui dizendo que não trabalhará para gente obscura. Isso vale para todos. Provérbios 14, versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. 19, 23. O temor do Senhor conduz a vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Só que, infelizmente, há muitas pessoas que não aprenderam isso, ou que simplesmente não deram crédito, ou que não foram ensinadas a temer ao Senhor. Assim, abriram brechas na sua conduta, no caráter, e permitiram que coisas obscuras entrassem no coração e na mente. Tem aqueles que resolveram arriscar sua vida em coisas e relacionamentos indevidos, de modo que se associaram com pessoas envolvidas com drogas, que aceitam e vivem de ganhos desonestos, que não têm apreço pelas coisas de Deus, que não respeitam os princípios do amor ao próximo e nem prezam por uma boa relação conjugal. É por causa de decisões como essas que muitos estão hoje decepcionados com a vida, com o relacionamento conjugal, e alguns não desfrutam de boa estima. E, certamente, poderia ser tudo diferente se tivesse observado essa instrução bíblica chamada temer ao Senhor. Por isso que o sábio de Provérbios escreveu o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas, como sabemos, há pessoas que não querem se relacionar com Deus, porque acham que é chato, que com Deus irão perder tempo e coisas boas da vida, digo no sentido pecaminoso, como frequentar boatos, bailes, carnaval, bebedeiras, ou seja, locais onde coisas ruins acontecem, como traições, sensualismo exagerado, consumo de drogas, álcool, tabaco, violência e por aí vai. Outros insistem na prática do erro e, por isso, optam em não ter um relacionamento com o Pai Celestial. Observem, Deus preparou a terra e tudo o que nela há para a humanidade desfrutar, usufruir. Se temer a Deus traz riqueza, honra e uma vida feliz, fica evidente que Deus deseja que cada um aproveite a sua vida da melhor forma possível. Porém, é necessário respeitar as leis. Quem não respeita a lei, o Estado pune e põe para a prisão. Da mesma forma, quem infringe as leis de Deus também sofrerá consequências. Então, o que de fato acontece é que Satanás cegou muitas pessoas, de tal modo que elas gostam de coisas pecaminosas e, assim, optando pelo pecado e evitando a Deus, acabam não sabendo o quão maravilhoso é desfrutar de uma íntima comunhão com Deus Pai. O relacionamento que Deus quer comigo e com você é parecido com aquele que você tem, com a pessoa que mais ama nessa terra. Talvez seja seu pai, sua mãe, seu filho, seu cônjuge. Você não faz nada que desagrade essa pessoa. É um sentimento tão bom, tão rico, que você sempre busca manter a transparência, a fidelidade e a boa amizade. É algo que não tem preço. Deus quer que as pessoas se interessem em conhecê-lo, porque, ao conhecê-lo, aprenderão a amá-lo e, consequentemente, respeitá-lo e obedecê-lo. A relação se torna de um nível tão excelente que o seu prazer será sempre fazer aquilo que agrada ao Pai, porque você sabe que é bom e a sua alma se alegra. O rei Davi foi um homem que experimentou o tal nível de relação e foi muito abençoado quando optou em temer ao Senhor. E foi por isso que, no Salmos 34 que lemos, ele resolveu compartilhar isso com as futuras gerações, porque ele sabia que o temor do Senhor é a chave que transforma a vida de muitas pessoas para melhor. Até a próxima e Deus te abençoe.